Olá senhoras e senhores, eu sou Maurício Meirelles e esse é o Mautorista. Hoje em dia a moda é pedir carro através de aplicativos. Ou você pede pelo táxi, ou você pede aquelas caronas compartilhadas. O objetivo é todo mundo ter a melhor avaliação. Eu vou fazer o contrário, vou provar que é possível ter a pior carona possível. Bem-vindos ao Mautorista. Bom, vou pegar aqui a primeira vítima e a gente vai entregar um documento lá no Ipiranga. Só que no meio do caminho, esse daqui é um carro compartilhado. Ou seja, a gente vai passar em outros dois lugares pra irritar esse cara. Vamos lá. Tô só esperando aqui um passageiro aqui. Tá, você tá empilado. Ô, desculpa, eu vou parar aqui. Tá bom, obrigado, viu? Opa, boa noite. Boa noite, boa noite não, boa tarde. A gente vai aqui na Ipiranga, é isso? É, no escritório. Pera, 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 pera. Estaciona a frente daquele carro ali que eu vou pegar meu celular, esqueci. Sem meu celular não faço nada. O uso excessivo do aparelho celular e o medo de ficar sem ele pode ser uma doença que precisa de tratamento. A dependência da tecnologia já é tratada como doença psiquiátrica. E a maioria das pessoas que sofrem desse problema são as mulheres. Tô certinho aí? Tudo certo. Cara, é Dimitri? Dimitri. É porque ele pediu aqui um compartilhado. Puts, que droga, velho. Mas é que do lado, aqui, tão chamando aqui não. Mas é caminho, tá? Cara, tô muito atrasado, velho. A gente tá atrasado, é? Muito, muito. Pediram um táxi compartilhado, cara. Mas é que não gusta mesmo o que a cliente tá pedindo aqui. Não, deixa, deixa eu arrumar, velho. Aí deve ser daqui, já deve ir pra outro aqui rapidinho. Já vai de um lado pro outro e facilita. O ar tá bom? Se tiver, dá pra aumentar mais. Aumentar mais de mais frio, né? Mais frio. Tá no máximo, viu? Não, tá bom. Pô, tô com essa água aqui, cara. Não, tô tomando refrigerante. É mesmo? Tem lixo aí na frente. Tem o quê? Lixo. Tô sem lixo aqui, velho. Ali é uma boate ali onde você trabalha? É. Tá aberta já? Obre três horas da tarde, de segunda a sexta. Só sábado e domingo que eu abro. Tem que parar aqui no cinco, nove e meia, aqui na frente, aqui já pego aqui, ó. Aí depois a gente segue lá pro Ipiranga. Só que essa tia aqui, e a tia com cachorro, velho. Vem. Vem. Peraí, caneca 54, aqui que a senhora vai. É. Qual o nome dele? É Pitta. É moça. Não, dele. Qual o seu nome? Ih, que é isso? Michael Douglas. Vem cá, Pitta, vem cá. Ei, Pitta. Posso pegar? Pode. Ah, que bonitinho. Com licença. Ah, bonitinho. Não gosto de cachorro, tem mesmo cachorro? Não gosto de cachorro, só que eu não posso ficar com o cheiro dele agora. Ih, quem é Pitta? Ih, quem é Pitta? Ih, quem é Pitta? Ah, que bonitinho. Ai, que bonitinha. Tem quatro anos? Uhum. É castrada? É castrada. É? Veste moço. Foi mal, foi mal. Tira ele daqui, por favor. Desculpa, perdão. Cuidado com o cachorro aqui na frente dele aqui. Já cruzou? Não. E a senhora? Eu? Por que que tem eu? Já cruzou? Já não cruzou, hein? Tu gosta de cachorro, Douglas? Nossa, eu tenho um. Tenho um pitbull. Mais um chamou aqui, compartilhado. Deixa eu só resolver isso daqui. Onde é que tá isso daqui? Tá. Bora. Você se incomoda, Douglas, se eu pegar mais um aqui? Pô, me incomodo, véi. Estou muito atrasado, preciso desses documentos agora. Mas é que senão... Não, beleza, deixa quieto aqui, eu vou pegar um táxi aqui. Não, a gente vai. Eu não posso cancelar. Se eu cancelar aqui, vai dar um problema. Ricardo, você pediu um compartilhado, cara. Não vai dar tempo. Eu tô pegando passageiro aqui um atrás do outro. Você tem o pitbull? Apresenta o pitbull pra pita. É macho? Macho. É grande? 42 quilos. Aí. Aguenta já, hein? Ele cruza? Sim. Tem três anos só. Tá, então... Mete a p***. Você vai pegar outra pessoa aqui perto? É, vai pegar mais uma pessoa, mais um passageiro. Eu não sei se é... Não, tá falando que é mais um passageiro aqui. Ixi, são mais dois. Abre aí pra ela, por favor. Ai, tem um cachorro. Ai, moço. Você pode ir atrás, por favor? É que eu não consigo andar atrás. Eu também não consigo andar atrás do cachorro, não. Mas é que eu tô operada. Eu não posso, é sério. Isso aqui é o que eu posso? Tudo bem, mas eu não vou ficar com a pílula de cachorro no corpo. Mas eu não posso, é. Então, ninguém pode fazer nada. Desculpa. Eu não vou... Tem como você ir lá pra trás, então, por favor? Então, não tem? Não tem, Douglas? Ai, moço. Tá tomando c***. Boa tarde. Nossa, você segura esse cachorro, então. Ele é mansinho. Ele é mansinho, né? Desculpa, não. Ai, mas não importa. Eu tô operada. Se esse cachorro encostar em mim, eu morro. Você precisa sentar na frente, é isso? Eu precisava, né? Eu tô toda enfaixada. Ô, moço, o cachorro não é bravo? Não, não é. Então, moço. Você pode segurando o cachorro. Não, eu não vou ficar com o cheiro de cachorro, moço. Eu tô indo pra uma reunião. Ai, mas o cachorro não fede. Seu cachorro não é lindinho. Tá bom, então. Abraça ele. Faz se quiser, hein, gata. Ai, mãe. Cachorro. Ai, para, menina. Você tem medo de cachorro? Você tem medo não, menina. Coisa fresca. Me enchi o saco até agora. Quem solta primeiro aqui que eu não tô entendendo? Mãe, eu tô com fome. A gente podia parar ali, né? Pra ela fazer um lanche. Só pra eu comprar um lanche pra ela, então, rapidinho. Douglas, tá atrasado. Moço, você tá atrasado? Muito. Não pode esperar cinco minutinhos? Só eu parar numa padaria? Tá três e meia no escritório, aqui na Ipiranga. Eu tô dando volta aqui faz tempo já. Já era pra mim tá lá. Ô, moço, você não deixa eu ir na frente, não? Por favor. Moço, cinco cachorros desse jeito, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas é que, moço, eu tô muito esmagada aqui. Eu tô operada, eu tô com ponto, assim. Hora do cachorro, ela é bem cheinha. Tudo bem, moço, mas eu tô indo pra uma reunião. Não vou ficar fedando o cachorro. Mas o cachorro não fede. Meu cachorro não é fedido. Cheira o cachorro, vê se fede. Se feder, aí você deixa... Eu tenho perfume aqui. Eu passo no cachorro. Põe o cachorro aqui na frente, aqui, pra ver se... Mas ele se sente cheiro. Como é o nome do cachorro? Repita, vai. Vai aqui, cachorro. Mostra pra ele que você não é fedida. Olha só. Ai, Deus. Não, não, não. Cheira, cheira. Você vai cheirar? Não, não quero, por favor. Aí você cheira o cachorro. Cara, ele tá me sujando minha roupa, tá me colocando pelo. Mas ele tá limpo. Vou fazer o seguinte, esquece esse táxi. Ele tá limpo, tá limpo, o cachorro. Conseguimos, senhoras e senhores! Boa vitória, boa vitória. Eu não quero ninguém no meu carro, mas a minha ideia é essa. Entrou no carro, a gente vai fazer o impossível pra pessoa sair. Eu não quero ninguém no meu carro. Eu não preciso. Eu não quero ninguém nore. O que é isso?